Muito bem, eu sou o Lucas e hoje vai ser o duelo de robôs mais épico do mundo! Basicamente, vai ser uma batalha entre o meu robô contra o robô do Rony. Só que os nossos robôs têm habilidades especiais. Vocês sabem que eu não sou nem um pouco delicado e finalmente a gente vai gravar um vídeo onde pode ter destruição, gente! Esses robôs, eles se enfrentam com habilidades especiais através do controle remoto de cada um. E a gente construiu uma arena pra essa batalha épica e ver quem vai ser o verdadeiro campeão. O meu robô é o robô martelo. Como vocês podem perceber, ele tem uma marreta pra bater no seu adversário assim, ó. Vai! Mais uma! Vai! Quebra! Quebra! Ah, você quer lutar! Você quer lutar! O meu spinner, tirar! Quebra! Quebrou! Já perdi o duelo? Não consegue, né? Gente, eu preciso muito do apoio de vocês nesse vídeo aqui. Deixa muito like, porque esse tipo de vídeo de batalha de robôs, eu amo! E os nossos robôs aqui são gigantes, mas são semi-profissionais. Se esse vídeo aqui tiver muito like, a gente pode até trazer super robôs profissionais pra batalharem. Existem muitas batalhas profissionais desses robôs aqui, como essas aqui. Olha que duelo incrível, gente! O bicho pega mesmo! E é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui. Um super duelo entre robôs. O meu e o do Rony. Então deixa muito like nesse vídeo aqui pra apoiar a nossa série de batalhas de robôs incríveis. E agora é o momento do Rony apresentar o robô dele e as habilidades. Uou! O que que ele faz? Ele é um spinner cortante. Eu vou cortar o teu robô no meio! Não vai não, porque eu tenho a super marreta! Ataca! Marreta biônica! Ih, já deu ruim aqui. Gente, eu ainda tô aprendendo como é que esse robô aqui funciona. Cadê o seu robô, Rony? Mostra sua habilidade especial. O seu spinner cortante não vai fazer efeito no meu, porque o meu tem uma super proteção contra spinner cortante. Olha isso, quando você vier dar o spinner, eu bloqueio o seu ataque. Vai, me ataca! Me ataca, vai! Tá vendo, gente? O meu robô bloqueia o seu ataque. O único problema é ele conseguir bloquear quando o seu vier na velocidade. Sabe o que que vai acontecer? Você tá achando que só o teu tem bloqueio? Olha as minhas placas de aço em cima do meu robô. Vamos ver se ele é boa mesmo. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Nem fez coxinha. 1, 2, 3 e... É resistente mesmo. Pega! Quebra! 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 Ataca! Não! E morreu. Pelo menos o vídeo de hoje pode ter destruição, porque os robôs são próprios pra isso. Gente, eu tô muito ansioso pra essa batalha incrível. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve agora, porque essa batalha aqui vai ser épica. Tem muitos outros modelos desses robôs aqui pra gente batalhar e fazer um duelo muito legal e com muita destruição. Vem, vem brigar comigo! Vem! O único problema é que eu perdi também! Mas vocês viram que eu sou muito bom, né? Vamos começar o nosso duelo agora. Vamos correndo pra nossa arena. Essa é a nossa arena de batalha que pode destruir os nossos robôs, porque ela tem vários obstáculos secretos. Tem essa slime movediça que quando o seu carrinho passar por cima, ele vai ficar preso e atolado aqui pra sempre! E se ele ficar preso, você vai vir... E vou bater muito nele. O problema é que ele vai ficar pra sempre, Rony. Igual a minha mão. Lucas, cheira a mão daí, cara. Não tá saindo, Rony. Meu Deus, peraí. Puxa, puxa. Ai, olha isso. Olha isso, gente. Gruda demais. Nossa. Ih, tem alguns resíduos aqui. Coitado do carrinho que passar por cima dessa slime movediça, gente. Tem também uma super armadilha que é esse obstáculo aqui. Quando o seu carrinho passar por debaixo dele e esbarrar aqui... Chibum. Meu Deus. Vai acabar com o seu carrinho. Vai amassar ele todo, Rony. Essa é mortal, Lucas. O único problema é eu cair ali. Vai amassar o meu carrinho. E tem também aquele muro de concreto ali pro carrinho bater e se quebrar todo. E tem a rampa da morte. Olha isso, gente. É o único lugar que você pode escapar da arena da morte. Só que você escapa direto pro precipício. E acaba o desafio, porque o seu carrinho vai ficar todo destruído. Vamos começar a nossa batalha agora. E cadê a torcida do Lucas? Viu como que a minha torcida é linda? Ela me dá poderes e energia e motivação pra vencer esse duelo. Tá rindo de quê? É linda a tua torcida. Claro que é. Luiz, mostra a minha torcida. Rony, 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 Rony. Rony, tem problema, Rony? Eu tenho a minha torcida que tá me assistindo agora. E tem o Luiz também, não é, Luiz? Não. Rony, 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 Rony. Rony, 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 Rony. Até você tá torcendo pra mim agora? Depois disso. Vamos começar a batalha agora. Muito bem, gente, vai começar. Eu tô muito ansioso pra ver quem vai ser destruído primeiro. Eu adoro esses vídeos de destruição e adoro esses vídeos de robô também. Então se inscreve aqui no canal se você é novo pra apoiar toda essa série de destruição de robôs. É uma batalha muito legal de gravar e eu quero comprar muitos outros. Então se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal agora. Rony, apelido e grito de guerra do seu robô. Eu sou o Spinner Cortante e vou te transformar em picadinho. Oh, não. Eu espero que a minha defesa contra o Spinner que eu coloquei aqui funcione dessa vez. O problema é que o seu Spinner é muito rápido contra o meu. Ele é muito veloz. Olha isso, gente. A minha marreta é devagar, tá vendo? Só que o meu robô é mais forte. O do Rony é mais rápido, só que o meu é muito mais forte. Já soltou uma peça aqui. Finge que nada aconteceu, tá, Luiz? Tá. Vamos começar aí. Vai lá, Lucas. Apelido e grito de guerra. Eu sou o robô martelo e eu vou te esmagar todinho. Porra! Vambora! Um, dois, três e valendo! Corre! Eita! Eita! Eita que eu já derrubei! Corre! Eita! Eita! Eita que eu já derrubei! Meu Deus, olha o que eu fiz com o robô dele já! Meu Deus! Meu robô morreu. Eu já venci! Eu já venci, gente! Já derrocina do Lucas! Gente, eu já venci! Você não é falho pra mim! Você não é falho! Eu venci também! Eu venci também! Não, não! Reage! O meu robô vai reagir! Reage! Vai! Vai! Meu Deus! Até quando eu ganho, eu perco! Vamos pro segundo round agora! Preparado? Mais ou menos. Quer dizer que você agora tem a sua própria torcida? Eu não tô acreditando nisso! O T-Rex e a Jojo foram pro seu time? Eu não tô acreditando nisso! Tudo bem! Eu ainda tenho o Ice e eu ainda tenho as corujas do Felipe! Estão aqui! 18 milhões, hein! É, gente, pra caramba, hein! 18 milhões estão aqui do meu lado! Porque aqui é focoruja! Vamos pro duelo! O nosso polvo também tá aqui! E o Olaf do Funk aqui, ó! O Olaf do Kondzilla tá aqui pro duelo também! Torcendo pra mim! Vamos, Rony! Preparado? 1, 2, 3 e valendo! Com muita calma agora, vamos dar uma estudada! Calma! Vou atacar! Vou atacar! Vem aqui que eu vou atacar! Opa! 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 Meu Deus! Ih! Tá indo pra... Tá indo pra... Tá indo pra a linha bov... Aaaaaah! Ficou a linha bov... Aaaaaah! Meu Deus! Quase! Meu Deus! Quase que eu fiquei preso também! Eu não tô... Ai, meu filho! A mulher tá descontrolada! Meu carro ficou preso! Ficou preso! Então eu vou te dar uma ajudinha! Ih, o teu ficou preso também não impôs, mas agora eu já peguei o jeito! Pá! Solta a marreta! Solta a marreta nele! Calma! Gente, é muito difícil controlar isso! Solta a marreta! Vai! Pá! Errei! Errei! Errei a marreta! Volta a marreta! Errei de novo! 1, 2, 3 e solta a marreta nele! Vai! Pá! Pá! Errei de novo! É muito difícil acertar essa marreta! Vamos ver quem vai ser o primeiro a parar de funcionar! Volta a marreta! Vou se controlar! E agora o meu ataque mortífero! Eu vou pra frente com tudo! E aí! Errei! Pá! E agora? O que você vai fazer, Rony? Não tem pra onde correr! Não tem pra onde correr! Marretada nele! Eita! Mais uma! Mais uma! Marretada nele! Marreta! Marretada nele e atacar! Vai! Bora! Errei! Agora eu vou te ré! Eu vou te jogar pra fora da pista! Eu vou te jogar pra fora da pista! Vou rodar! Agora se prepara pra minha marretada mortífera! Uou! 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 O que aconteceu, Rony? Se prepara! O meu controle parou de funcionar! Não joga o meu não, Rony, por favor! Por favor, Rony, olha! Não! Não faz isso, cara! O meu controle não tá funcionando, Rony! O meu boneco tá sem defesa, Rony! Por favor! Por favor! E se agora eu empurrar você pra pular? Não, Rony, tá sem defesa! Eu não tenho mais forças! Rony! Vitória! E ainda deu uma rodadinha! Ah, é? Ah, é? Torcida! 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 Gente, olha como é que ficou o meu robô! Meu Deus! O meu robô foi destruído! Ele perdeu a lateral toda de defesa, que é essa aqui! Ele perdeu a parte de cima! E ele não funciona mais! Mas eu acho que ele não tá morto! Olha aqui, Lucas! O coração dele tá batendo! O coração tá batendo, gente! O coração ainda tá batendo! Ainda tem esperanças! Deixa eu reiniciar ele! E se prepara! Você não teve piedade de mim! Você não teve dó de mim! Você não teve pena de mim! Você acabou com o meu! Com uma pancadinha! Então agora, vamos desempatar esse negócio! E vamos pro nosso último duelo! E que vença o melhor! Dessa vez eu vou me vingar! Muito bem, gente! Estamos aqui no último dia de comemoração! É a grande final do duelo entre os robôs do Rony e do Lucas! Mas quem será que vai vencer esse desafio incrível? Quem você acha que vai ser, Rony? Eu acho que eu... Eu acho que sou! Eu também quero! Porque é muito legal brincar de confete! Eu acho que agora a arena tá meio suja de confete, né? A gente se empolgou! Mas tudo bem! O seu... Liga o seu spinner pra ver se vai jogar os confetes! Uou! Olha isso! O seu vai tirando os confetes de perto! Poder especial! Mas não esquece de uma coisa! O meu tem a força! O meu, ele é forte demais, Rony! Ah! Ah! Oh, meu Deus! Que medo dele bater ali e quebrar tudo de novo! Essa armadilha é muito traiçoeira, gente! Tem que tomar muito cuidado com ela! Acabou de ter uma tempestade radioativa! Olha como que ficou a nossa geleca movediça! Agora sim ela tá prendendo de verdade! Olha isso, Rony! Nossa! Ela ficou de várias cores diferentes! Se o carrinho bater aqui, já era! Vai ficar preso! Igual a minha mão! De novo, Lúcio! De novo! Puxa! Tá difícil! Rony, não quer sair, Rony! Peraí, peraí, peraí! Já sei! Peraí! Agora vai! Puxa! Agora eu prendi as duas! As duas, Lucas! As duas, Lucas! Mas eu tenho a força do meu carrinho! A força dele vai me ajudar! Um, dois, três e... Uou! Uou! Ah! Ah! Eu sou muito forte! E o meu carrinho é mais poderoso ainda! E dessa vez, eu vou ganhar o desafio! Porque o meu técnico conseguiu chegar a tempo, gente! Quem é o teu técnico? O meu técnico chegou pra me ajudar! Jorge! Ele conseguiu! Ele tava no trânsito! E não tava conseguindo chegar a tempo pra final! Mas ele vai pegar a nossa última partida! Jorge! Você acha que é só você que tem técnico? Com certeza! Ah, é? Porque olha quem veio me ajudar! O animal mais forte de toda a floresta! Choco! Que vai me dar energia, força e agilidade de um leão! Essa eu ganho! Jorge, e agora? Tudo que você sabe fazer é comer mosca, comer mosquito, pular de uma planta pra outra... Ele é um leão, Jorge! Quer trocar, Rony? Ah, não! Peraí! Peraí! Tem certeza que eu tenho que usar essa estratégia? Jorge! Essa estratégia é perfeita, Jorge! Gente! Ele esqueceu a carteira no carro e ele foi lá buscar! Tá preparado? Ele acabou de me dar uma super estratégia! Não há estratégia no mundo que me faça perder essa partida! Você tem agilidade! Eu tenho agilidade! Agora eu tenho cosma no meu corpo! Eu quero ver você me vencer! Você pode ser muito rápido no duelo! Só que agora eu sou escorregadio! E sempre que você tentar me atacar, você vai escorregar! A estratégia do Jorge foi perfeita, gente! Isso tava nas regras? Rony! Eu sou o rei de chocolate! O meu robô tem que ser feito de chocolate, tá vendo? É uma incrível armadura de chocolate escorregadio! E você acha que essa tática vai resolver alguma coisa? Com certeza! Eu vou te vencer! O meu robô ama Nutella! Ele come Nutella com o robô no café da manhã! Rony! Só tem um problema! Eu também amo Nutella! Você vai destruir o seu robô, tá? Não! 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 Gente, vai começar o duelo final! Quem vencer agora é o verdadeiro campeão! Tá preparado? Eu tô preparado com a força do leão! E eu sou a força do martelo! Dessa vez banhado de chocolate! Muito escorregadio! Pro seu spinner não conseguir me acertar! Isso não vai funcionar! Tá preparado? Tô preparado! 1, 2, 3 e valendo! Aguado! Peguei! Nossa, já começou o desafio! Eita! O meu... O meu... Acho que o meu prendeu na... Ah, isso aí! Consegui fugir! Gente, eu tava preso na slime movediça! Não, 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 não! Mas agora eu vou te vencer! Oh, meu Deus! Voltei pra slime movediça! Agora você vai ver! Foge desse slime! Eu também tô preso! Meu Deus! O seu spinner não deu certo também! Vai! Foge desse slime! Você tem mais força! Vai! Força! Cadê sua força? Não, Rony! Peguei nele! Agora você vai ver! Por favor! Sai! Sai desse slime! Gente, eu sou... Doe seco! Eu acho que... Eu acho que é melhor a gente resetar essa partida, né? Eu acho que a gente se matou, né? O meu tadinho do meu! Olha isso, gente! A slime, essa chuva tóxica, acabou com o nosso slime, cara! Destruiu! Vamos começar de novo, Rony! Muito bem, gente! Não teve ganhador nesse round porque os dois ficaram presos, mas os dois carrinhos estavam funcionando! A regra é simples! Então a regra é clara! Se os carrinhos não conseguirem andar por causa dos obstáculos, zera o round e começa de novo! Preparado? Preparado! Um, dois, três e... Vamos lá! Pelas minhas forças! Uou! Já tomou um, hein? Toma aqui, ó! Marreta! Vem pra cá, Rony! Não! Uou! Acabei de destruir a proteção do céu! Não! Olha isso, gente! Ai! Meu Deus! Uou! Meu Deus! Sai daí! Sai daí! Marreta nele! Não! Marreta nele! Pá! Marreta nele! Pá! Pega ele! Fugiu! Não, fugiu! Uou! Não! Uou! Toma um super golpe! Não! Toma um super golpe! Ele não quer pegar! Mais um! E agora eu vou te jogar pra fora da pista! Não! Parou de funcionar o seu? É isso que eu estou pensando? Tenha piedade! É isso que eu estou pensando? Não! Ele está funcionando! Aperta então! Olha a minha comemoração, gente! Olha a comemoração da vitória! Olha a comemoração! Ah! Ele está funcionando! Não! 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 Droga! Não! Eu queria jogar o céu pra fora! Mas o meu ainda está funcionando, ó! O meu também! Olha aqui, ó! Ó! É só eu apertar que ele gira, ó! Rony! Ah! Parece que temos um campeão! Parece que temos um campeão! Eu tenho que admitir! E você foi o campeão! Jorge! Obrigado por todos os ensinamentos! E a estratégia da Nutella deu muito certo! Só que agora eu posso fazer o que eu quiser com o seu carrinho! Hum... Tá na regra? Tá, ó! 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 Quer ver? Quero! O golpe que eu vou te dar? Quero! Anda! Vai! Pera! Se prepara, Rony! Estou preparado! Pá! Marreta nele! Não, não, não! Pá! Opa! Uma rézinha! Marreta! Calma! Peraí que ele vai voltar à vida! Ele vai voltar à vida! Marreta nele agora! Pó! Mais uma! Não, Lucas! Acabou pra você, Rony! Deixa meu carrinho! E agora se prepara! Não, não, não! Se prepara pro Super Volpe que eu vou te dar! Eu vou tentar tirar o seu daqui! Puxa! Marreta! Não! Marreta! Puxa! Olha pra onde que eu vou levar o seu! Se prepara, Rony! É isso aí mesmo! É isso que você tá pensando! Eu vou levar o seu até o precipício! Piedade! Não! Piedade! Não! Não! Se prepara! Meu carrinho vai funcionar, eu tenho certeza! Se prepara! Olha o que eu vou fazer agora com ele! Um, dois, três e vai! Não, não! Nossa! Eu vou jogar o seu pra fora da pista! E não vai ser pela ponte, não! Vai ser por ali mesmo, ó! Vai! Ah! Uou! Vai cair, Rony! Vai cair! Um, dois, três e... Não, não! Golpe final! Eita, mas eu preciso acertar o carrinho, né? Um, dois... Três... Eita, ele tá tentando apertar, mas já era! Não, 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 não! Tem um sistema que quando toma muita pancada, o carrinho para de funcionar! Não! Vai! Derruba! Uou! Ai! Foi quase! Tá resistente o seu carrinho! Mas agora se prepara! Agora eu vou sem piedade! Não, Lucas! Não enquanto eu tô com piedade! Não, Lucas! Eu vou andar, comer um pouquinho, vou tomar uma distância! Por favor, Lucas! Não, tem por favor! Você jogou o meu do penhasco, lembra? Mas foi sem querer! Não foi, não! Não foi, não! E agora o meu tá preparado pro duelo! Um, dois, três e... Eita! Uou! Vai! Uou! Não foi dessa vez, mas agora vai! Vai! Uou! É o golpe final! Não, Lucas! Matéu, ativar! Não, Lucas! Preparado? Tô preparado pra ver meu carrinho caindo do precipício! E o melhor, eu tô jogando o seu carrinho pra fora da arena e não é pela rampa! É pela batalha da arena mesmo! Seu carrinho é muito forte, Lucas! Um, dois, três e... Ataquei! Ataquei! Uou! 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 Comemoração! Comemora, carrinho! Comemora! Olha a minha comemoração da vitória aqui! Aprende! Comemora! É a super comemoração de costas, roda! Olha isso! Olha essa comemoração! Que lindo! Eu sou o verdadeiro campeão! Não adianta, Rony! Você nunca ia ser páreo pra mim! Cadê o seu robô que adora comer chocolate? Cadê? Cadê? Campeão! Viva o campeão! Sabe por que você não ganhou? Não adianta você tá quebrado o meu campeão não! Ele é o campeão mesmo! Sabe por que você não ganhou? Por quê? Porque tudo que o Choco sabe até hoje foi o Jorge que ensinou! O Jorge é o verdadeiro campeão! Por que você não me falou isso antes, Choco? Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Mostramos a nossa força, Jorge! Deixa muito like aqui pra gente comprar mais robôs e fazer outras arenas, fazer outros desafios e outras batalhas épicas e outras vitórias pra mim, né? Porque eu sou muito mais poderoso e muito mais forte porque eu tenho o melhor treinador do mundo, que é o Jorge! Na próxima, eu vou ganhar! Quem vai ser seu treinador? Não vai ser mais o Choco, não! Então quem vai ser o seu verdadeiro treinador? Eu já sei! Eu vou chamar a Thaliane pra me ajudar! E ela vai te vencer, sabe por quê? Porque o carrinho dela é de hambúrguer! E contra chocolate, o hambúrguer sempre vence! Não! A caçadora de hambúrgueres, ela não pode ser sua treinadora nunca! Ela será minha treinadora! Não vai não, porque ela é minha noiva! Ela não vai ser sua treinadora! Pode tirar seu cavalinho da chuva! Então ela vai ser a tua rival na próxima! É com ela que você vai disputar! Caçadora de hambúrgueres versus caçador de chocolate! Quem será que vence esse duelo épico, gente? Chocolate ou hambúrguer? Se inscreve aqui no canal muito pra gente ter esse desafio! Beleza? Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela! Me segue lá no Facebook e no Instagram! Porque você pode me acompanhar 24 horas por dia! O link das minhas redes sociais vão estar na descrição desse vídeo aqui! Gente, eu amei gravar esse vídeo de batalha de robô! Eles realmente são incríveis! Eles fazem coisas muito legais! Gostou, Rony? Cara, mesmo tendo perdido, eu adorei pilotar um desses, cara! A experiência de pilotar eles é muito legal! Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo! Valeu! Vem pro duelo, Rony! Vamos nós três e... Valendo! Vai! Uou! Uou!